Luiz, mais do que ninguém, é prova que é preciso ajuda para se recuperar do vício. Começou a usar drogas aos 13 anos, foi viciado em maconha, álcool, cocaína e crack. Recuperado há 10 anos, hoje é coordenador da Casa de Resgate Emanuel, onde teve toda a ajuda para deixar os vícios. Não queria mais esse tipo de prática, e é onde eu tive fé e busquei a Deus. Fui para a igreja, e aí Deus me libertou, e aí eu fui me afastando de tudo isso. Em 2002, eu já fui trazido por Deus mesmo, por estar aqui, trabalhando nesse projeto maravilhoso, que já está completando 10 anos. Hoje, livre das drogas, aconselha quem está neste caminho. Meu conselho é que você saia dessa vida, isso é uma coisa que cega você, uma coisa que traz uma falsa ideologia a você. O meu conselho é que você se afaste de tudo aquilo que possa estar te levando a este caminho, que talvez pode ser um caminho de não volta mais, um caminho que pode estar cada dia mais te levando para o abismo. A Casa de Resgate Emanuel fica próxima à Bandeira do Sul, e existe há 10 anos. Os usuários de drogas que chegam aqui recebem orientações e atendimento psicológico. O local ainda oferece aulas de informática aos internos. No quintal, há uma horta que auxilia como terapia ocupacional, e o que é plantado aqui também serve para o consumo próprio. Quando não estão em atividade, podem aproveitar as opções de lazer que o lugar oferece. Tem o trabalho que nós fazemos aqui na casa, nós ocupamos o tempo deles com a terapia da casa, com a outra atividade que a gente faz, tem a parte de lazer, de vez em quando eles jogam uma bolinha, eles têm a parte. O nosso dia a dia aqui na casa é um dia a dia, assim, que eu sempre costumo dizer, um dia a dia muito abençoado, muito gostoso. As pessoas que querem deixar o vício ficam aqui por sete meses. Norma é estipulada pela coordenação da casa, que atualmente tem capacidade para abrigar 36 pessoas. Mas o local precisa ser ampliado e, para isto, é necessário ajuda. Aquele empresário paga mensalmente um valor pequeno, que nós cobramos aqui um salário mínimo. Então, eu gostaria de fazer esse apelo, porque nós estamos ampliando, e não vai resolver nada nós ampliarmos isso aqui, porque nós não temos ajuda governamental. Nós não temos ajuda de prefeitura, nem Estado, nem... Então, é com grandes sacrifícios que a gente mantém isso aqui, sabe? Então, eu gostaria de fazer esse apelo para os empresários que pudessem nos ajudar. E temos também uma conta bancária. A casa tem uma conta bancária, que é muito fácil. Caixa Econômica Federal, agência 145, conta corrente 1111-1.